Metas no tratamento da deslipidemia para o TIM. Qual seria a sua dica? É, aí é decorar a meta, né? Acho que a meta é bem ser, acho que todo mundo... Se o cara chega no dia da prova e não sabe a meta decorada, volta pra casa e vai fazer a prova, né? Porque aí tá danado, meu filho. Porque, veja, o LDL é bem aquela história, né? A gente sabe que o LDL acima de 130 é o LDL elevado, né? E aí vai ter aquelas variaçõezinhas dos 30, né? Então, assim, a regra de 30 vale para todas as metas. O intermediário abaixo de 100, o alto abaixo de 70, o muito alto abaixo de 50. Então, só o finalzinho ali que foi de 20, né? Não foi o de 30. Mas o mesmo 30 vai para o não-HDL. Então, assim, joga 30 em cima da meta de LDL e tu tem a meta do não-HDL. E ter atenção nisso, que já caiu mais de uma vez. O pessoal colocando, tá na meta de LDL, mas não tá na de não-HDL. Tá na de não-HDL, mas não tá na de LDL. Então, assim, lembrar dessa situação. E sempre ligar o alerta que se o triglicerídeo tá alto, seria o paciente no consultório que a gente deveria usar o não-HDL. Então, botou ali um caso clínico. O triglicerídeo tá um pouquinho alto, tem alguma coisa do não-HDL no meio da jogada. Então, se liga, vai ver a metinha direitinho do não-HDL para não cair e dizer que tá na meta e não tá na meta, né? Lembrar que isso pode cair tanto na prova, e isso normalmente cai, tanto na prova objetiva, na prova de múltipla escolha, quanto na prova aberta de casos e questões que você pergunta. O paciente tá na meta, não tá na meta? Precisa ajustar a droga ou não? Já houve uma questão aberta em que uma alternativa era justamente qual é a meta. Só isso. Falar que era menor que 50. Só isso. Isso, que é muito alto o risco, né? Fazer essas coisas direitinho. E ano passado, acho que caiu uma questão na prova fechada com essa história do triglicerídeo alto, em que o paciente tava na meta do LDL, mas não estava do não-HDL. E por isso a terapia precisava ser otimizada, né? Isso. E lembrar que se ele não tá na outra meta, tem que otimizar a terapia, né? Essa aí é a história, né? Ok. Aí relaciona isso, essas metas e o risco com a potência da estatina, né? Se é alto o risco ou muito alto, alta potência. Se é risco intermediário, intermediário é a potência, por aí vai, né? Muito alto o risco, no mínimo alta potência também. É, o muito alto o risco, você vai botar alta potência e, como é muito, aí pode ser que precise de outras drogas a mais, né? Exatamente. Teoricamente, teoricamente, o pessoal da cardio tá aí, né? Nossos amiguinhos. Essas terapias adicionais, elas deveriam ser restritas e onde tem benefício é no muito alto risco, né? Esse negócio de dizer, né? Não tô ali com estatina na alta potência, não tô na meta, preciso adicionar exetimiba. Se não for muito alto o risco, teoricamente, você não tem evidência de benefício nesse cenário, né? Mas aí, pra prova, já que a gente tá falando da prova, o pessoal da prova considera. Se não tá na meta, intensifique. Mesmo que seja com outra coisa além da estatina, né? Certo. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. E se você quiser conferir o nosso conteúdo.